Parece notícia repetida, mas não é. Fuga em massa, quase 40 detentos do presídio de Nossa Senhora da Glória fugiram durante a madrugada. Aconteceu de novo, bandidos invadem o mercado central de Aracaju e arrombam boxes de pescados. A bronca de hoje vem do bairro Japãozinho, na zona norte da capital. Por lá, este esgoto está tirando a tranquilidade da população. Eleições 2016, você vai ver os últimos preparativos do debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju, realizado pela TV Atalaia. O Balanço Geral Sergipe está no ar.